Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem como Quando o grave bate ela tem como Ela bate um bumbum Bum bum bate, bum bum bate, quando grave bate ela bate o bum bum Chica 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 bum Chica 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 bum 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 bate, bum bum bate, quando grave bate ela bate o bum 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 bate, bum bum bate, quando grave bate ela bate o bum bum Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com bumbum Tica 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 bum Tica 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate ela bate o bumbum Tica 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 bum Tica 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate ela bate o bumbum Tchau, tchau.